Olá, bom dia. Na manhã desta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, às nove e meia da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Às três horas da tarde, a presidenta Dilma recebe Jorge Marquês de Toledo Camargo, presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O último compromisso previsto na agenda de hoje da presidenta Dilma é uma reunião com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. E nesta quinta-feira, durante todo o dia, acontece aqui em Brasília, na sede do Ministério das Relações Exteriores, a 48ª reunião do Conselho do Mercosul. Esse encontro reúne os ministros das Relações Exteriores, de Finanças e de Indústria do Bloco, que discutem a agenda do Mercosul. Essa reunião é uma prévia, uma espécie de preparação para a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, que acontece nesta sexta-feira, também aqui em Brasília. João Pedro Neto, direto do Planalto. João Pedro Neto, direto do Mercosul.